Eu vou com tudo Eu vou com toda a minha proteção Com tanto olho grande na pista de má intenção Eu ando com santo guerreiro no meu coração Afém, Jorge, eu chego bem, chego e vou me educar Meu pai, eu vou sempre a me abençoar Abro os caminhos e afasto o mal Saiu da capa doce, a conquistou o mundo inteiro Propagando a paz espiritual Afém, Jorge, eu vou Afém, Jorge, eu vou Afém, Jorge, eu vou Afém, Jorge, eu vou Jorge, vem da capa doce num cavalo branco Disposto a vitória, acertou todo o branco Matou o dragão, assim ganhou o mundo De corpo fechado sou eu vagabundo Lutando contra o mal, vou na porreria Em minha oração, esqueço todo dia Assumo intercessão e proteção, eu peço Assim eu sigo a trilha, assim me for Afém, Jorge, eu vou com tudo Vou pra correria Vou pra batalha, vou pra boemia É meu escudo, minha proteção Com tanto olho grande na pista de má intenção Eu ando com santo guerreiro no meu coração Afém, Jorge, eu chego, mexo em qualquer lugar Meu pai, eu vou sempre a me abençoar Abro os caminhos e afasto o mal Saiu da capa doce, a conquistou o mundo inteiro Propagando a paz espiritual Dia 23 é dia de São Jorge Guerreiro Sempre combatente, santo padroeiro Faço meu sinal da cruz e sigo firme na luta Nunca perco minha festa, difícil a disputa Desse jeito eu vou seguindo na estrada Abençoado, pois ele está na minha guarda É meu parceiro, ele nunca me abandonou Olha por mim, junto com o nosso Abençoado, na fé de Jorge eu vou Amor!